Toda quarta-feira a gente tem um encontro aqui com o seu direito, né? E a gente só reclama sobre aquilo que a gente conhece. E uma das ações mais comentadas contra o INSS foi a revisão da vida toda, que depois de um voto favorável aí do ministro Alexandre Moraes, foi aprovado no STF. Mas afinal, o que é que isso significa? Pra falar sobre esse assunto, nossa coluna deixa cheio. Boa tarde, Chilinha. Boa tarde, Fernanda. Ela trouxe um convidado previdencialista, doutor Alisson Fortuna. Boa tarde, doutor Alisson, seja bem-vindo. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Chilinha. Prazer de estar aqui mais uma vez. Prazer nosso. O que é essa revisão da vida toda? Porque eu até tentei explicar que inclui os cálculos, mas o povo de casa quer entender naquela linguagem bem simplesinha. E objetiva, né? É, eu vou falar, Alisson. Se eu for, eu vou enrolar, porque eu quero tentar englobar todo mundo. Mas é um tipo de coisa, Fernanda, que a gente tem que ser bem específico pra não criar falsas esperanças pra aquelas pessoas que realmente não encaixam nem no período, nem no valor da contribuição. Senão você pode acabar sendo prejudicado. Fernandinha, objetivamente, como nós somos lá no escritório também, Chilha. Aquelas pessoas, como você mesmo já antecipou, são aquelas pessoas que contribuíram antes de 1994. Aquelas contribuições, elas contam pro tempo de contribuição. Porém, o INSS nunca incluiu os valores. Vou dar um exemplo. Se você recebia, contribuía em cima de três salários mínimos, aquele valor não está dentro da sua revisão ou até mesmo da pensão. Porém, essas contribuições, esses benefícios, eles precisam ter sido concedidos até 13 de novembro de 2019. Então, não são todos. E como o Chilha até mesmo também antecipou, tem que tomar muito cuidado pra não pedir a revisão toda. Se, por exemplo, você contribuiu antes de 1994 com valor baixo, pode ser que até a sua pensão, a sua aposentadoria, vá baixar. Então, você estava dizendo que nem sempre vale a pena pedir a revisão na vida toda. Não, não vale. É importante que procure um advogado especialista, um advogado previdenciarista, pra ele fazer primeiros cálculos e dizer, olha, você tem direito, vale a pena você realmente fazer a revisão da vida toda ou não vale a pena. Porque se der entrada, o INSS verificar que realmente você contribuiu antes de 1994, como eu falei, pode baixar o valor. Porque, Fernanda, é uma ação judicial, né? Vai ter que entrar com a ação judicial pra poder você ter esse benefício, né? Então, assim, vamos analisar que vai ter um custo pra isso, pra você poder fazer e vai gerar essa expectativa. E quando o Alisson fala que é interessante, não é só pra quem tem a aposentadoria, mas aquelas pessoas que têm pensão, né? Que recebem pensão por morte. E olha bem, que a pensão por morte tem que ter sido também daquele período, a origem daquele período. Então, várias telespectadoras nossas que estão nos assistindo podem ser aí pensionistas, né? Dos seus esposos. Mas é importante você entender esse período. Então, quando você for fazer uma consulta a um advogado previdenciarista, é importante você ter essa informação. Sim. Quando foi atuar, no caso aqui que a gente tá falando, quando foi atuar, que você começou a receber a sua pensão, e a origem dessa pensão, claro, que foi de uma contribuição do seu marido, se ele já era aposentado ou se ele não era, né, na época, aposentado. Então, essas observações é importante você ter na mão, antes de começar a consultar um advogado especialista. A Juliane, nossa telespectadora, mandou aqui pra gente, a tia dela tem 84 anos, mora com um irmão que são aposentados. Ela recebia o BPC porque nunca pagou o INSS, só que o INSS cortou o benefício dela, porque no mesmo endereço duas pessoas já recebiam a aposentadoria. Tá correto? Deu uma fugida de tema aí, né? Você vai embora. Mas é o tema que eu gosto também. Eu sou apaixonado pelo BPC. Nesse caso, Juliane, a gente precisa analisar os benefícios, os valores de benefício. Essa aposentadoria, eles são para idosos? Porque os benefícios, a aposentadoria para idosos, eles não entram para o cálculo, desde que seja até um salário mínimo. Então, nesse caso, de fato, o INSS tá suspendendo. No momento que corta, aí realmente tem que ir pra justiça. Como, se tiver ainda na questão da suspensão, é importante procurar um advogado pra ir fazer a defesa dentro do INSS. Mas há a possibilidade, sim, de receber o BPC e as duas aposentadorias. Não tem? Pode? Pode acontecer? Pode. Vai depender da renda per capita, da questão da miserabilidade. Lúcia, traz uma outra questão, ela tem 58 anos, 13 anos de INSS pagos, se ela se aposentar com 60 ou com 62. Tem um cálculo lá e tem regra de transição, tem um monte de coisa. Não dá pra gente simplesmente dizer assim, né? É, até ela chegar hoje, esse ano, 2022, ela só consegue se aposentar com 61 anos e meio. Além disso, ela precisa ter mais dois anos de contribuições ao INSS. O mínimo é 15 anos. Ou seja, Lúcia, nem com 58, mas ela botou ali que 62, né? É mais fácil ser que 62, que 60. Não, ela vai se aposentar com 62. Porque ainda faltam dois anos pra completar os 15 anos de contribuição. Ou seja, Lúcia, não tem jeito, né? Tem que segurar aí o tranco mais um pouquinho, porque as regras atuais preconizam isso e não tem outra opção. Agora, uma vez eu conversei aqui e é sempre importante, antes de você iniciar o processo da aposentadoria, conversar com quem entende, sabe, Sheila? Tem tantos detalhes que a gente não sabe, que o INSS não vai querer facilitar pra você. Às vezes, Fernanda, algumas contribuições a mais vão fazer toda a diferença no seu cálculo. Tu entende? Que as pessoas dizem, ah, eu corro, vou logo no INSS, ele me dá aquele relatório, já vou logo me aposentando. Tem situações que você pode se aposentar por invalidez que te dá mais benefício. Às vezes, você tem uma casa financiada, aquela invalidez. Quita a sua casa, mas só vai depender se a sua aposentadoria for por invalidez. Não custa. A gente brinca muito, doutor Alisson, a gente vem aqui sempre defendendo a consulta a um advogado especialista, né? Pra poder tirar essas dúvidas antes da aposentadoria. Mas a Catiana, ela tá com dúvida, viu? A gente, olha, liberou o tema geral, porque agora não tem mais jeito não. A Catiana foi lá, deu um Google, doutor Alisson, e achou lá que o BPC também tem direito ao 13º salário, é verdade? Mentira. Mentira! Fake news, Catiana. Não tem. Benefício da prestação continuada é aquele valor. Como também não gera pensão, né? Exato. Sim. Não gera pensão. É só pro beneficiário isso, né? Exatamente. A Raiane, a mãe trabalhou durante 23 anos na mesma casa, ficou doente, só que não recebeu nada. O INSS, aí a gente não vai mais falar, Raiane, o termo encostou. Isso. Porque você é uma segurada, você paga um seguro, então você teve direito, né? Exato. A receber esse valor. Então tem ninguém encostado e ninguém. Isso. Aí, mas cortou. Faz dois anos que ela não recebe nada. O que fazer? Tem muitos detalhes que teriam que ser... Aí, nesse caso, é importante analisar os laudos antigos, como os laudos novos, tem que fazer novos laudos. Procurar o advogado para verificar se há possibilidade ainda de dar entrada no auxílio novo, auxílio à doença, ou entrar na justiça para entrar com o pedido de restabelecimento do auxílio à doença. E dependendo da idade, dependendo da sequela, ela pode até... 23 anos na mesma casa na contribuição é um bom tempo, né? Deve ser uma idade bem avançada. E pode até verificar a idade dela, porque pode ser que até esteja com um tempo até para se aposentar. Não sei qual é a idade dela, 61 anos e meia. E tem uma questão, Fernanda, que só para a Alisson continuar, que faz toda a diferença, é porque você também tem um período que a gente chama período de graça, mas é um período que mesmo você não contribuindo, você ainda é segurado, você ainda tem direito aos benefícios do INSS. Então é importante você ter noção em relação a isso. E as domésticas que estão nos assistindo, tem que ter um olhar especial para as suas licenças, nesse caso de doença ou problemas de saúde, porque às vezes você acaba deixando, achando que é a empregadora que vai ter que correr atrás e não é. Então é você que tem que correr, é você que tem que buscar os seus direitos junto ao INSS. A Elisângela diz que tem 19 anos de contribuição, tem alguns problemas de saúde e ela tem 40 anos de idade. Com quantos anos ela pode pensar na aposentadoria? 40 anos e 19 de contribuição. Só tem 69 ao todo, né? É, no caso aí ela tem que chegar aos 62 anos, porque o próximo ano já entra nos 62 anos, né? Então ela só se aposenta com 62. Então tem um parênteses aí, tem um parênteses aí dela, que ela tem um problema de saúde. Então como o Sheila falou, pode ser que ela esteja no período de graça. Então para isso tem que analisar bem direitinho, para até mesmo requerer, como eu falei antes, um auxílio-doença ou até mesmo impedir o restabelecimento de auxílio-doença. Vou voltar para o tema para a gente encerrar aqui, viu? Olha, doutora, você é desse jeito aqui, a gente vai atender todo mundo. Regina. Por isso que eu trago o povo especializado. Regina diz o seguinte, o esposo dela se aposentou em 89 e ele faleceu em 2011. Ela começou então a receber a pensão, né? Ô Regina, você não recebe a aposentadoria, você recebe a pensão a partir disso, desde 2011, ela quer saber, ela tem direito a essa revisão da vida toda, é melhor ela fazer? Não. Não. É. O direito de revisar qualquer benefício do INSS é importante que a sociedade entenda que são 10 anos, tá? Para o INSS não existe prazo, eles entraram com a revisão daquele benefício. Mas para o segurado, sim, ele só tem direito de realmente requerer dentro dos 10 anos. E outra coisa, e só receber os últimos 5. E só pode receber os últimos 5 anos. Ou seja, a qualquer tempo o INSS, deixa eu revisar aqui a conta dessa pessoa. Este, meu Deus, é gente. Deixa eu ver. Paguei demais, vou te cortar. Tá, mas você só recorre dos últimos 10 e só recebe, se tiver algo a receber, dos últimos 5. Exatamente. Deixa eu só mostrar como estava o zap, se a gente passaria a tartar todinha. Mostra aqui minha diretora, olha onde está o WhatsApp do programa. Eu teria que ter 2 mil horas de televisão para trazer o doutor Alisson. É um tema, sim, né? Vamos mandar as perguntas do doutor Alisson aí, para a gente poder resolver. Pelo Instagram, conhece com o doutor Alisson lá pelo Instagram. Olha, eu digo que você não marca consulta para médico, você marca consulta para ir para médico. Advogado, tem o do mesmo jeito, gente. Você pode pagar e ter a consulta com o advogado, para você saber se vale a pena entrar, se não vale, se é o que eles chamam de bom direito, se não é. Então, preste atenção. Antes de você sair, né, dando cabeçada por aí, correndo atrás de documento, imprensa, tal. Parque uma consulta, paga a consulta com o advogado, vai te dar os caminhos mais fáceis e você vai, não vai estar perdendo tempo, porque tempo é dinheiro. Chega a sua direita também. Botei o de Alisson, botei. Eu nem fiz seu dele. E aí, Alisson, por favor, meu querido. Alisson Fortuna, A-L-L-Y-S-O-N, Fortuna. Alisson Fortuna, o nome, o Alisson dele é com dois L's e Y. Sheila Sodré também, arroba Sheila Underline Sodré. Vai lá, esses dois queridos estão disponíveis para nos ajudar. Obrigada, Alisson, muito. Até a próxima, né? Vamos lá. Traga um beijo. Cheiro, Sheila, tá? Cheiro, boa viagem. Obrigada. A era dos cabelos coloridos chega...